Olá, eu sou Alexandre Vasconcelos, advogado, e a pedido do professor Elio Oren, venham gravar esse curtíssimo vídeo tratando da resolução número 317 do CNJ, que instituiu a teleperícia. Então, diante da pandemia e de suas consequências com isolamento social, vários processos que tratam de incapacidade estão parados, suspensos no Poder Judiciário, a esperar a perícia presencial. E aí eu pergunto, será que essa foi a melhor solução, a adoção da teleperícia? Eu acredito que não, porque no nosso ordenamento jurídico, por meio da Lei 13.982, já há meios legais para os advogados, os segurados e até o próprio Poder Judiciário ultrapassar esse problema, qual seja a antecipação no valor de um salário mínimo do benefício por incapacidade. Ora, se a lei faculta o INSS conceder essa antecipação, por que o Poder Judiciário não poderia também, através de uma tutela antecipada, concedê-lo? Ademais, a gente há de convir que a distribuição de dados sensíveis, como fotos do próprio corpo, vídeos do próprio corpo, e essa distribuição por meios eletrônicos pode gerar problemas seríssimos, instituídos inclusive, protegidos pela lei geral de proteção de dados. Então, penso que a teleperícia é medida excepcionalíssima e só deve ser adotada quando a parte realmente precisar, necessitar e pedir expressamente para o Poder Judiciário. Obrigado.